Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três Três Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolar Então todos rolaram e um caiu Era um na cama e o pequeno disse Tenho muito sono Galo, camisé Sapato de um só pé Papai quer tocar pro bebê Só não sabe como vai fazer Galo, camisé Será que vai dar pé? Papai não sabe o que dizer Mamãe vai dançar pra valer Galo, camisé Mamãe achou o pé É pra você essa canção Vamos todos cantar o refrão Galo, camisé Vamos dançar até Brincar até o anoitecer Essa música é pra você Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear Quá, 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 quá Além das montanhas para brincar Além das montanhas para brincar Dois patinhos foram passear Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas nem um patinho voltou de lá Nem um patinho foi passear Além das montanhas para brincar O papai falou Quá, 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 quá E todos os patinhos voltaram de lá Eu caminhava pela rua Hi-ho, 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 hi-ho Uma garota eu conheci Hi-ho, hi-ho, hi-ho Hi-ho, hi-ho, hi-ho Hi-ho, hi-ho, hi-ho Riquetitique lá fomos nós Lá fomos nós, lá fomos nós Riquetitique lá fomos nós Hi-ho, hi-ho, hi-ho Eu caminhava pela rua Hi-ho, 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 hi-ho Uma garota eu conheci Hi-ho, hi-ho, hi-ho Riquetitique lá fomos nós Lá fomos nós, lá fomos nós Riquetitique lá fomos nós Hi-ho, hi-ho, hi-ho Hi-ho, hi-ho, hi-ho Um dedinho, um dedinho Um dedinho, um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho na cabeça Cabeça! Um dedinho, um dedinho Um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho no nariz Nariz! Um dedinho, um dedinho, um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima, dedinho para baixo Dedinho no seu queixo, no queixo Um dedinho, um dedinho Um dedinho, toi, toi, toi Dedinho para cima, dedinho para baixo Dedinho no seu braço Braço! Um dedinho, um dedinho Um dedinho, toi, toi, toi Dedinho para cima, dedinho para baixo Dedinho na sua perna Um dedinho, um dedinho Um dedinho, um dedinho Toi, toi, toi Dedinho para cima, dedinho para baixo Dedinho no seu pé Pé! Dedinho na sua perna Perna! Dedinho no seu braço Braço! Dedinho no seu queixo No queixo! Dedinho no nariz Nariz! Dedinho na cabeça Cabeça! Agora vamos dizer tchau Tchau! Ho, 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 ho! Oh, não! Polly tinha uma boneca Tum, dodói E rápido ligou para o doutor O doutor a caminho sem demora Toque, toque, toque Ele bateu na porta A bonequinha foi examinar E disse que ela tinha que descansar Alguns remédios ele receitou Que gente fina que é esse doutor? A bonequinha foi examinada Bebê tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Papai tubarão Vovô tubarão Vovô tubarão Vovô tubarão Vovô tubarão Vovô tubarão Vovô tubarão Na G-Hapidu Para casa Bebe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Boba tubarão Tubarão feliz Tubarão feliz Tubarão feliz Tubarão feliz Tubarão feliz Está dormindo Está dormindo Mano João Mano João Hora de acordar Hora de acordar Din Din Tom Din Din Tom Está dormindo Está dormindo Mano João Mano João Hora de acordar Hora de acordar Din Din Tom Din Din Tom Din Din Tom Está dormindo Mano João Mano João Hora de acordar Hora de acordar Din Din Tom Din Din Tom Din Din Tom O que é isso? O que você vê? Eu vejo um rato Cui, cui, cui O que você vê? Eu vejo um gato Miau, miau, miau O que você vê? Vejo um cachorro Au, au, au O que você vê? Vejo um cavalo Nei, nei, nei O que você vê? Vejo uma ovelha Pe, pe, pe O que você vê? Vejo um porco Oi, oi, oi O que você vê? Vejo uma galinha Co, co, co O que você vê? Vejo um pato Qua, qua, qua O que você vê? Vejo um sapo Rebbit, rebbit, rebbit Rebbit, rebbit Rebbit, rebbit Rebbit, 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 rebbit Rebbit, 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 rebbit Rebbit, 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 rebbit Hickory Dickory Doc O rato subiu no relógio Bateu uma hora Ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc O rato subiu no relógio Bateu duas horas Ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc O rato subiu no relógio Bateu três horas Ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc O rato subiu no relógio Bateu quatro horas Ele foi embora Hickory Dickory Doc A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Minha senhora Construa com barro e pedra Barro e pedra Barro e pedra Construa com barro e pedra Minha senhora Barro e pedra vão ruir Vão ruir, vão ruir Barro e pedra vão ruir Minha senhora Construa com barro e pedra vão ruir 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 A fonte de Londres vai cair, vai cair, vai cair A fonte de Londres vai cair, minha senhora Perto do rio tem melancia, voltar pra casa eu não queria Mas e se eu for, te desafio? Indo de uma balança, do sapato, perto do rio Perto do rio tem melancia, voltar pra casa eu não queria Mas e se eu for, te desafio? Encontro uma faca, comendo jaca, perto do rio Perto do rio tem melancia, voltar pra casa eu não queria Mas e se eu for, te desafio? Encontro um gato, dançando com um rato, perto do rio Perto do rio tem melancia, voltar pra casa eu não queria Mas e se eu for, te desafio? Encontro um macaco, imitando um sapo, perto do rio Jack e Gil subirão o morro, foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa pra consertar a coroa E o que eu quero, quando eu fui a ideia Xé lá, china, mel e xé leia Xé lá, china, mel e xé leia Xé lá, china, mel e xé leia Jack e Gil subirão o morro, foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa pra consertar a coroa E o que eu quero, quando eu fui a ideia Xé lá, china, mel e xé leia 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 Vamos cantar juntos Vamos contar juntos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Agora mais rápido! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Cabeça, ombro, joelho, pé! Cabeça, ombro, joelho e 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 pé! Esse porquinho foi às compras! Cabeça, ombro, joelho e pé! 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 Esse ficou em casa Esse porquinho comeu rospife E esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu rospife E esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa